Os estragos dos veículos revelam a violência do acidente que deixou um morto e dois feridos no início da manhã desta quarta-feira, no quilômetro 535 da BR-116, em Santa Rita de Minas. Com o impacto da batida, a roda da frente e o tanque de combustível da motocicleta chegaram a ser arrancados. O motociclista Josimar da Silva Nobre, de 35 anos, morreu na hora após a moto que ele pilotava colidir frontalmente com uma Kombi que parou fora da pista, próximo de um barranco. O motorista da Kombi, Fábio de Souza Moura, de 45 anos, e o passageiro, Carlos de Jesus Gabriel, de 30 anos, foram socorridos pelos militares do segundo pelotão de bombeiros militar de Caratinga. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista da Kombi sofreu uma fratura no braço esquerdo e o passageiro teve uma contusão no rosto. As causas e circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. Mas, segundo informações iniciais repassadas por um dos agentes, a Kombi seguia sentido Santa Rita de Minas a Caratinga e a moto trafegava na direção contrária. De acordo com a PRF, o motociclista teria tentado fazer uma ultrapassagem quando colidiu de frente com a Kombi, sendo arrastado por ela. Na sequência, a moto também chegou a colidir contra um outro automóvel. O cenário do acidente foi preservado e resguardado até a chegada da perícia da Polícia Civil. Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi liberado e levado pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal de Caratinga. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades policiais.